E cerezinhas da minha cerejeira, turubom! Realmente, espero que você tenha visto como está, turu ótimo! Bom gente, hoje eu vou te ensinar a vocês como fazer um fundo de emojis pra tá colocando seu banner e etc. Bom, mas antes de tudo, corre lá no meu Instagram pra seguir. Tô postando várias fotinhas bem legais. Bom, mas chega de enrolar e bora pro assunto do vídeo. Vocês estarão precisando as aplicativas, esse daqui, e o fundo. Bom gente, vocês vão estar entrando no fundo. E tal, gente, vocês vão selecionar uma foto. No caso, eu vou selecionar essa branca mesma do fundo. Aí gente, vocês cliquem ali no lapisinho. Caso você tiver a fonte dos emojis do iOS, coloque. Aí gente, vocês vão preencher aqui de emojis, ok? Bom gente, é assim. Eu vou estar colocando os emojis aqui e já volto. Prontinho, gente. Já coloquei alguns emojis. Eles não estão combinando e tal, sabe? Não estão muito Tumblr, sim. Mas, né? Vai assim mesmo. Aí você clica ali naquele chipzinho. E vai estar salvando a sua foto. Bom gente, daí vocês entram nesse aplicativo. Daí vai aparecer essa tela pra vocês. Vocês cliquem aqui. Bom gente, daí você seleciona a sua foto. Pronto. Vai aparecer esse trem aqui. Daí... E tipo, você não faz nada. Daí você clica nesse confere. Bom gente, vai aparecer um monte de trem aqui. E daí vocês cliquem aqui. Bom gente, vai aparecer vários. Olha. Daí vocês escolhem esse daqui, gente. Vai ficar assim, tá bom? E vocês cliquem aqui. Nessa setinha pra baixo. E vai estar carregando, tá gente? Eu vou estar esperando carregar aqui e já volto. Bom gente, depois de carregar. Vocês cliquem aqui. Salve o quê? O quê? Ó gente, tem marca da água, mas né? Ela não vai trabalhar pra você em nada. E aqui não ficou bonitinho e tal. Porque tipo, eu coloquei um fundo branco e tal, né? E bastante emojis aleatórios. Bom, mas clicando aqui. Você escolhe salvar como guicho, salvar como foto, salvar como vídeo, salvar como foto, né gente? Ok. Vai aparecer isso daqui. Você clica em ok. Bom gente, já vai estar aqui na sua galeria, seu fundo de emojis. Bom gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E espero também que eu tenha ajudado vocês. Bom, foi isso. Tchau. Tchau.